Caralho, esse é o DJ Caruso, porra, máximo respeito, PH é do menor Luka de baile ela dança até de manhã Quando acaba o baile quer ir pra minha cama Avisa as colegas, só volta amanhã Que hoje é sacanagem com o bandido que ela ama Tira a roupa, deixa no chão Faz igual tu fiz com a minha postura de vilão Caras e bocas, mordendo o colchão Pedindo tapa na cara que é sem sentimento e sem coração Que é só colocado ou catucado nessa novinha Bagusou minha mente indecente, nós jogamos Vem fazendo charme com essa cara de bandida Que eu te pego forte pra tu voltar no tudinho Que é só colocado ou catucado nessa novinha Bagusou minha mente indecente, nós jogamos Vem fazendo charme com essa cara de bandida Que eu te pego forte pra tu voltar no tudinho Luka de baile ela dança até de manhã Quando acaba o baile quer ir pra minha cama Avisa as colegas, só volta amanhã Que hoje é sacanagem com o bandido que ela ama Tira a roupa, deixa no chão Faz igual tu fiz com a minha postura de vilão Caras e bocas, mordendo o colchão Pedindo tapa na cara que é sem sentimento e sem coração Que é só colocado ou catucado nessa novinha Bagusou minha mente indecente, nós jogamos Vem fazendo charme com essa cara de bandida Que eu te pego forte pra tu voltar no tudinho Que é só colocado ou catucado nessa novinha Bagusou minha mente indecente, nós jogamos Vem fazendo charme com essa cara de bandida Que eu te pego forte pra tu voltar no tudinho Car, 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 caralho Esse é o DJ Caruso porra, máximo respeito